Vamos receber o Vasco San Nugar, a Andrea Costa, que nos vem apresentar os sabores de Portugal. Ora, bora lá. Tudo bem? Olá, bem-vindos. Oi, jocas. Eu quero implementar os jocas. Eles quase se foram embora com essa abertura. Vamos falar de sabores de Portugal, do mercado de algérias. Qual é a principal novidade desta terceira edição, Vasco? Nesta terceira edição, desde já, queria agradecer o convite por estarmos aqui. Ah, obrigada a nós. Mas falar de comida é sempre muito bom. Nesta terceira edição, nós tentamos, como está referida a terceira edição, tentamos evoluir edição para edição. Mais uma vez, neste ano, tentamos trazer, a nível da cultura portuguesa gastronómica, tudo o que é nomes conhecidos, a nível de show cooking, a nível de palestras, de pessoas que sejam importantes na área, que interajam com o público. Para além disso, fugimos também àquilo que rodeia a comida, ou seja, a parte de, hoje em dia, meios de comunicação muito importantes, como a internet, como o Instagram, como trabalhar essas coisas. E pronto, pusei-se um bocadinho à volta disso. Temos também partes de stand-up comedy. Pois é, aliás, podemos já falar disso que vai acontecer hoje, não é? Quinta-feira, às 21h30, o Fernando Rocha que vai atuar, não é? Isso são um dos nomes grandes que temos. Temos também o Filipe Borges mais para a frente. Estarem atentos. Estas quatro semanas que temos divididas, Norte, Sul, Centro e Ilhas, tendo sempre termos típicos de cada região nas respectivas semanas. Pois é, isso é muito giro, porque cada semana tem uma região do país e vai variando tudo, não é? Comida, vamos... Agora está, os pratos típicos são servidos naquela semana, têm toda a ver com a região. Convidámos também dessa mesma região produtores, artesanatos, produtos típicos para rodearem o mercado, ou seja, para criarmos mesmo um ambiente... Pois é, vai lá estar, por exemplo, o rancho folclórico, não é? Vai ser, senhor. Temos agora, nesta semana, que é a Semana do Norte que está a decorrer, temos os queijos, temos os enchidos, temos... Ai, os queijos! Já fica maluca! Convidámos também todos os lojistas do mercado, sempre presentes, a fazerem um prato típico da região, neste caso do Norte, também aderiram em massa e está a correr muito bem. E há um prato que eu tenho de falar, que é a francesinha, não é? Que eu adoro e que vai ver... Vamos mostrar como é que faz uma francesinha saudável. Lá está, é mais essa vertente que também procuramos. Dentro desses pratos mais pesados e mais típicos, também temos essa vertente saudável. E vamos ter, neste caso, uma nutricionista, a Mafalda, a falar sobre esse prato típico de forma saudável. Uau! E não vamos esquecer o Instagram, porque temos a André que vai dar um workshop de tirar fotografias da comida. Sim. Como é que vai correr isso? Então, basicamente, dia 25, depois de um choco aqui do chefe Miguel Lafant, eu vou, portanto, dar algumas dicas. Basicamente, mostrar o processo antes de tirar a fotografia, durante, portanto, o que aspectos é que se deve ter em atenção quando se está a tirar uma fotografia, neste caso relacionado com a comida, tendo em conta a temática do evento. e depois, o processo depois, portanto, quais as melhores aplicações, como contornar certas determinadas coisas. Isso era algo que eu queria perguntar. As tuas fotos passam por muita edição depois? É, sim, depende. Eu nunca utilizo sempre, sempre as mesmas aplicações. Há uma aplicação que eu uso sempre, que é o VSCOCam, que eu chamo carinhosamente de Vasquim. Vas, 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 vasquim. Temos a virar algumas fotos. Temos a virar algumas fotos. Temos a virar Instagram, sim. E depois depende, conforme as necessidades, conforme as necessidades das fotografias, eu vou usando ou o Snapseed ou o Lightroom. Às vezes posso usar três aplicações, mas pronto, vai dependendo. E é muito isso que eu quero mostrar um bocado às pessoas e depois também dar algumas dicas de Instagram, portanto, mostrar quais é que são as fotografias que poderão funcionar melhor ou não, nomeadamente a posição da fotografia, portanto, está na vertical, está na horizontal. Uma coisa que eu reparo muito é que, por exemplo, é sempre de cima que devemos tirar a foto, não é? Só de cima de cima. É, sim, depende. No caso de fotografias de comida, normalmente fotografias chamadas de flat lay funcionam muito bem. Mas, por exemplo, se tu tivés um milkshake, não é? Que tem aquelas coberturas, se calhar de cima já não funciona tão bem. Ah, sim. Se calhar já tens... E depois há os lados, tens. Já temos que mostrar os lados com o pauzinho, não é? Portanto, basicamente temos que pensar muito. Não é só chegar ali e tirar uma fotografia e já está, não é? Tens que pensar um bocadinho, ok, qual é que é a minha perspectiva, se a luz está certa, se não está... Ai, como é que surgiu esta tua paixão pela comida e também para depois criares um Instagram? Porque realmente o seu Instagram... Não, mas não é só sobre comida, não tem Instagram, mas tem... Sim, mas tem muita comida. Estamos, por exemplo... Oh, ainda por cima agora é a horinha do lanche. E a mesma, e a mesma. Como é que surgiu isto? É assim, eu sempre gostei muito de fotografia e, portanto, eu quando comecei no Instagram, comecei de uma forma super random, como talvez a minha parte das pessoas todas começaram. Depois, há coisa de um ano, um ano e meio, é que realmente comecei a sentir um certo boom no Instagram e então decidi, ok, vou investir um bocadinho mais e tentar perceber qual a melhor forma de ter sucesso, vamos-nos chamar assim, portanto, as minhas fotos serem divulgadas. Comida, sempre gostei de comida e continuo a gostar, portanto, considero-me mesmo uma foodie a 100%. Costumas cozinhar para fotografar também? Não, por acaso, por acaso, não tenho muito esse hábito. Normalmente em casa, às vezes, as minhas fotografias, se calhar, tipo, se fizer um matcha latte ou se fizer um, tirar um café, aí se calhar tenho essa sensibilidade. Mas não, normalmente as minhas fotografias são sempre dos sítios que eu vou e pronto. E já passaste lá no Mercado de Algex, nesta temporada, edição? Não, por acaso, ainda não consegui passar por motivos pessoais, mas esta sexta-feira vou lá passar. Às vezes a francesinha é saudável. Portanto, também sou uma fã de francesinha. Mas não, ainda não tive a oportunidade de lá passar, mas já tive a oportunidade de ver muitas stories, não é? Até porque lá está o Instagram, as minhas redes sociais são um. Isto começou no dia 14, não é? A Semana do Norte começou dia 15, mas houve uma espécie de antes de estreia, não é? Certo, tivemos um grande espetáculo de fado, onde tentámos também atrair o interesse das pessoas tanto pelo fado como pelo projeto nesse dia. Tivemos a Anitta Guerreiro com vários convidados e onde tivemos uma grande adesão. Pessoas curiosas para nos visitarem agora daqui para a frente. Como é que os podem visitar? Há bilhetes à venda? Não, a entrada é gratuita, tanto para assistir aos show cooking e às palestras. E pronto, aguardamos a vossa visita e que apareçam sempre que quiserem. Mesmo para ver o Fernando Rocha, todas essas coisas, é tudo. A entrada do mercado de Algeza é gratuita, gostávamos de ter muito mais capacidade daquela que temos, mas o espaço é o que é e estamos muito bem servidos. E pronto, e correremos a Cresce sempre cheia. E está a correr bem agora? Já foram alguns dias, não é? Quer dizer, ainda é muito presente. Já, sim. Começámos pelo impacto de fora, ou seja, porque nós criámos mesmo uma estrutura de fora com barraquinhas artesanais para as pessoas não terem que entrar e perceberem. Ou seja, quem passa à volta do mercado de Algeza repara que existe um evento a decorrer, temos publicidade bem feita. E de certeza que também já há aquele público habitual, não é? Já foi às últimas duas edições e que está lá, de certeza. Esses foram os primeiros a ficar satisfeitos por mais um evento criado, porque já sabem também aquilo que esperam, apesar de saberem que o surpreendemos. E há alguma região que tenha mais saída? Porque, por exemplo, o centro é onde nós estamos, não é? Sim, o centro é onde nós estamos. Se calhar há mais curiosidade. Eu também sou do centro e também tenho muito mais atenção ao centro do que as outras regiões. Mas não, em geral, o público aparece para ver todas as regiões. Eu sou daqui, eu vivo aqui, sou do Porto. Eu estou com a cabeça muito no Instagram agora. E também vou de viagem, eu vi que estivesse em Nova Iorque. Primeiro, eu queria saber se o alimento ou o prato mais Instagramável fica mesmo bem, que tu pensas, ok, isto é jogar pelo celular. O donut, desculpa. Sim, olha, estás a falar a respeito do... Nova Iorque, certo? Sim, de Nova Iorque, também. Pá, hambúrgueres, como é óbvio, donut, milk shakes, mas lá está, se for uma perspectiva muito específica. Panquecas também. Panquecas, lá está, claro. E depois, às vezes, também tens de ter um bocado em consideração o próprio prato onde a comida está. Portanto, toda a apresentação. Porque imagina, até podes ter uma comida que seja até deliciosa, mas depois o prato, parece que a comida morre, sabes? Fica assim, é... Sim, parece que não tem alma, não é? Fica um bocado sem piada. Portanto, também temos que pensar um bocadinho, assim, nesses fatores. Mas sim, panquecas, hambúrgueres, donuts, 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 pizzas, donuts. Tudo que estás boas e saudáveis, não é? Eu, como sou fã de donuts, pronto. Eu estou a ter nas donuts. Então, Vasco, a Semana do Norte termina quando? Termina agora no domingo. Ok, e segunda-feira começa a Semana do Centro? Começa sim, depois aqui temos a Semana do Sul e por fim as ilhas. Muito bem, vamos só relembrar então as datas. Estamos desde 14 até dia 11 de Fevereiro, não é? Sim. Mercado de Algez, entrada gratuita. Ação de... Vai estar dia 25. Dia 25, que é verdade. Às 7. Francesinha saudável dia 19, Fernando Rocha dia 18 e o resto é estarem atentos às vossas plataformas. Podem nos visitar no Facebook, no Instagram, tudo que é redes sociais, também nós como instituição também trabalhamos por esse link. Pô, é perfeito. E mesmo sair do spa e ir comer. Qual é o teu Instagram também, queremos saber? A-N-D-A. A-N-D-A? 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 Não, eu não assisti o teu Instagram, mas eu não... Não é. Pai, eu gosto imenso das fotos e fiquei com fome quando fui ver o teu Instagram. Eu continuo com fome... Muito obrigado. Obrigada. Até ao meu casamento, já já vamos lá. Obrigada. Obrigada. E ainda...